Fala aí galera, Edu no canal, Edu na Califórnia com mais um vídeo pra vocês, tudo bem com vocês galera? Então, o negócio é o seguinte, hoje vou mostrar pra vocês como é que se faz uma fence, que é mais conhecida como uma cerca de madeira, é muito popular aqui na Califórnia, hoje eu tô numa casa aqui bem bacana, bem grande, tá vendo? Essa casa tá em reforma, inclusive eu também já faço esse jardim aqui, eu acho que eu já fiz um vídeo também a respeito desse jardim, aqui não tem muita coisa, como vocês podem ver, porque o dono não quer, enfim, mas eu vou mostrar pra vocês aí como é que se faz uma fence de madeira estilo californiano, ok? A gente vai usar Redwood, madeira vermelha, que é muito popular aqui na Califórnia, vamos usar uma madeira chamada Persian Tree, que é uma madeira tratada, e vamos fazer uma cerca parecida com essa daqui, ó, tá? Só que essa daqui, como vocês podem ver, um lado, ela tem madeira do lado do vizinho, e do outro aqui atrás de mim, aqui, ó, tem madeira desse lado aqui, como aqui é uma decidona, né, vai ser mais ou menos assim, tá vendo? Essa madeira em cima, madeira embaixo, e as madeirinhas todas assim. Então, esse aqui é o Persian Tree, vou mostrar mais com precisão pra vocês aí, tá? E, pô, vai ser bem bacana mostrar esse projeto pra vocês aí. Esse lado aqui, tá vendo? Vou fazer de lá, vai vir até aqui, aqui vai ter um portão, e vai fechar ali. Do outro lado também, eu vou estar fazendo a mesma coisa. Cara, eu tô muito animado com esse projetinho, é pequeno, mas é bem bacana, tá vendo? Vai ser de lá até aqui, mais ou menos, ou então, ó, essa marca aqui. Aqui também vai ser um portão, e vai até a parede aqui. Então, essa área toda vai ser fechada, vai ser mais ou menos aquilo ali, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui a parte das madeiras que vai ser usada. Então, essa aqui são as madeiras, eu já comprei, já deixei comprada já, comprei ontem, tá vendo? Essa é só a madeira, essa aqui é o Redwood, que é a madeira vermelha que eu falei. Aqui tá o Scression Trader, é isso aí, ó. Aqui tem algumas ferramentas que eu tô usando, tá? Inclusive, no outro vídeo eu vou falar do meu carro, que eu comprei. Carro diferente, novo. E é isso aí, galera, e eu vou mostrando pra vocês, passo a passo, como vai ficar esse projeto aí novo. E espero que vocês gostem e curtam o vídeo, beleza? Tamo junto, é nóis! Então, galera, é isso aí. Terminei aqui, né? Fiz os buracos, são um total de cinco. E aí já botei os postes, todos, no nível, bonitinho. Aqui a gente usa esse nível aqui, de dois cantos, tá? Então você pega esse lado aqui e você pega esse lado aqui. Então fica fácil, né? Fica ali paradinho. Então fica mais fácil de colocar, tá vendo? Aí tá aí, já marcadinho, certinho, já apontado. Agora é só botar o concreto e partir pra alegria. Agora eu tô indo pro outro lado. Vou mostrar pra vocês aqui. Tô indo pro outro lado pra poder fazer a mesma coisa. Só que desse lado aqui, ele é um pouco de morro, né? Então, tem que ver o que eu vou fazer aqui, tá? Vai ser aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês de novo. Valeu? Tamo junto. Então, galera, hoje vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou os postes, né? Ontem eu fiz todos os buracos e botei o concreto. Ficou mais ou menos assim, né? É praticamente igual no Brasil. A diferença é que é uma seca de madeira. No Brasil, geralmente, é bambu ou é outro tipo de madeira ou é muro. Enfim, aqui não. Aqui é dessa maneira, né? Então, mostrar pra vocês como é que ficou ontem, né? Já deu uma limpeza aqui já, coisa e tal. Já tô fazendo já a parte aqui onde vai entrar as madeiras, tá vendo? Aqui é o portão. É. Então, tá mais ou menos dessa maneira aqui, né? E vou iniciar com essas madeiras agora. Aquelas madeiras ali. E daqui a pouco eu mostro pra vocês como é que tá ficando o trabalho. Beleza? Isso aí, galera. Bom dia pra vocês. Então, galera, tô dirigindo aqui pro trabalho, onde eu tô fazendo a cerca de madeira. E vou tá mostrando pra vocês hoje o resultado do trabalho de três dias. Contando de segunda, terça e quarta. Hoje eu finalizo tudo com limpeza, tirar o lixo, tudo, deixar tudo direitinho. Então, vou tá mostrando pra vocês como é que ficou a nossa cerca de madeira aqui nos Estados Unidos e Califórnia. Espero que vocês gostem. E não esqueça de deixar o seu like, deixar aquela curtida lá, compartilhar e seguir o meu canal, porque, pô, é importante pra mim e pra todos vocês, porque aí tem como trazer mais conteúdo. E aumentar esse canal aí, que tá devagar, quase barando, mas vai ficar bom, tenho certeza. Valeu, galera. Tô aqui dirigindo. Então, espero que vocês gostem aí do final. E lembrando, não se esqueça de deixar o seu like, dar aquela curtida lá, compartilhar o vídeo. Ok? Tamo junto, galera. É nóis. É isso aí, galera. Esse é o trabalho. Tamo tudo limpo, organizado. Antes tinha muita folha aí, que eu cortei uma árvore. Então, esse é o trabalho. Pro lado de fora. Esse é o trabalho pro lado de fora. Trabalho pro lado de fora. Aqui tem o branquinho. Tãozinho trancado, direitinho. Abril. Vamos lá. Fechou. Serviça pro lado. Tira aí todo o lixo que tava aqui. Já limpei, já soprei. Galera, isso aqui que é interessante. Isso aqui é madeira que eu usei, tá? Se chama Prussian Treat. Tratamento à pressão. Essa cor vermelhada aí. Essa madeira a gente não pode jogar fora. Cada pedaço desse. Trinta dólares pra jogar fora. Quanto que não tem aí? Então, deu a limpeza aqui pro dono. Deixar tudo organizado, limpinho. Tem um amigo trabalhando aí. E aqui é o outro lado. Como ficou. Tá vendo? Fiz aqui retinho. Subidinha pra lá. Tá vendo? Isso aí. Portãozinho aqui do lado. Então, mesma coisa. Bateu. Fechou. Direitinho. É isso aí, ó. Só pra vocês desse lado de cá. Pra ver como é que ficou aqui de cima. É isso aí, ó. Olha só que bacana. Certo? Bacana, né? E mais um cliente satisfeito, galera. É isso aí. Mais um cliente satisfeito. Fico feliz de poder realizar um trabalho bacana desse. Trancadinho. Direitinho. Isso aqui não é erro não, tá, galera? Isso aqui é esse mesmo. Porque como é uma caída, tem que ser uma escadinha também. Não pode ser tudo igual tá ali. Não pode ser tudo reto. Mas é isso aí. Galera, quem gostou, deixa seu like. Não esqueça de seguir o canal pra mais conteúdo como esse. Semana que vem eu vou falar do carro que eu comprei, tá? Pra poder trabalhar aqui. Espero que vocês gostem. E é isso aí. Tamo junto. Eduardo. Na Califórnia, parceira. Vamos que vamos. É nóis. Tchau.